Ô Márcio, trouxemos o caso daquela criança, aquele garoto de seis anos de idade que foi deixado, né, esse garoto numa praça durante o final de semana, aqui em Araraquara. E a última vez que conversamos, havia dúvida se a mulher que deixou essa criança e que retornou depois de quatro horas, se ela é realmente a mãe desse garoto. O caso foi parar na delegacia, você vem acompanhando o caso muito de perto. Como que está a situação nesse momento? O garoto continua abrigado, o garoto foi entregue à mãe porque acabou se confirmando ou não que ela é a mãe, apareceu um outro parente do garoto, Márcio Servino. Chico, nós estamos empenhados 100% na questão desse caso da criança, né, que muito nos deixou pensativos. Os últimos desdobramentos. A mãe, nós conseguimos via contato com o Conselho Hotelar de Borda da Mata, nós conseguimos localizar o documento da criança, nós tivemos contato com o genitor lá em Borda da Mata, tá? Infelizmente, essa criança não será entregue para a genitora nesse momento. Há uma avaliação agora da senhora promotora e do juiz da vara da infância sobre esse caso. A partir de 24 horas e das informações que nós levantamos quanto outras violações, por exemplo, essa criança tem seis anos e nunca esteve dentro de uma escola. Então existem outras violações a serem respondidas pela genitora. É uma história bastante complicada, mas do que tange a importância, os documentos já foram, nós conseguimos um trabalho de busca muito intenso do Conselho, levantar esses documentos. Já apresentamos tudo ao Ministério Público, que agora fica com a incumbência de avaliar a devolutiva dessa criança, que com certeza, pelo andar da carruagem, vai ser feita somente para o genitor nas próximas semanas. Já que agora, passadas 24 horas, deixa de ser um acolhimento preventivo e se torna um acolhimento institucional. Mas o pai da criança já foi identificado então, Márcio? Sim, localizamos pais, avós, toda a extensão familiar, né? Mas infelizmente, o avô que nós encontramos aqui na região, há um problema na documentação, que não bate o nome dele com o da certidão, vamos dizer assim, da criança. Então nós não pudemos fazer a entrega para esse avô. Inclusive eu fiquei sabendo, não sei se você confirma, que o avô veio a Araraquara ontem, isso se confirma? Sim, é o que eu te falo, o avô esteve, só que do que a gente tem que fazer, a conferência dos documentos, o nome dele não consta na certidão. Então nós temos que fazer toda uma avaliação minuciosa. A partir do momento que não há uma correlação comprovada via documento, eu não consigo fazer isso. E como o caso já está agora nas mãos do Ministério Público, cabe a eles fazerem toda essa análise quanto à entrega da criança. O pai se manifestou, Márcio, vocês conseguiram contato com o pai, ele tem interesse na guarda, não tem, ou também é um caso complexo e, portanto, não é possível colocar a criança em contato com o pai nesse momento? Nós acreditamos que sim, o pai tem mais três filhos com essa mulher, que está sob os cuidados dele, né? Há uma situação de violação, a qual essa mulher teria pego essa criança e tomado o rumo ignorado, né? Sem uma definição de justiça. Então, nesse meio tempo, o pai tem tudo, o desejo, ele se prontificou a vir buscar. Só que a partir do momento que o Ministério Público determina a avaliação do juiz, eu não tenho essa autonomia de desabrigar a criança, Luiz. Mas, assim, houve uma visita do Conselho Tutelar de Borda da Mata, no núcleo familiar, avalizando a questão socioeconômica, né? Se há condições. E, então, dessa forma, nesse momento, se a entrega acontecer, nos próximos dias, será para o genitor apenas. Eu agradeço, então, Márcio, as informações. A gente segue acompanhando o caso, porque, claro que a preocupação do Conselho, né? Dos órgãos de proteção da criança e do adolescente, é sempre proteger a criança que está em risco. Como disse o Márcio, o Conselho decidiu por abrigar essa criança. Agora, a decisão de entregar ou não para a mãe, para o pai ou para outro parente, depende do Ministério Público, Vara da Infância e da Juventude, juntamente com o Poder Judiciário. Márcio, muito obrigado. Eu que agradeço. Um grande abraço.